Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo de testando slimes que não usam cola Então eu peguei mais algumas receitinhas gringas de slimes usando apenas um ingrediente principal Então assim, aparentemente são bem fáceis de fazer Vamos ver se realmente funcionam Já aproveitando, se você é novo ou nova por aqui, bora se inscrever nesse canal Eu tenho até uma playlist só com vídeos de slimes sem cola Um monte de coisa legal, vídeos de escola, de estudos, de beleza E se você não me acompanha no Instagram, é arroba miamendra Te vejo por lá também Agora chega de falar e vamos testar todas essas receitinhas e ver se realmente funcionam Vem comigo! Então o primeiro slime que eu quero testar é uma receita que ele é feito com pasta de dente Eu vi nesse vídeo gringo, eu fiquei meio na dúvida, eu falei Será que dá pra virar um slime mesmo apenas com pasta de dente? Vamos ver se realmente vai funcionar Então assim, todos os vídeos gringos que eu assisti, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra vocês irem lá conferir também Se quiser usar corante, também pode Nesse ingrediente, só pra dar uma corzinha a mais Lembrando que nesse caso, essa receitinha vai ter que ir no micro-ondas Então peça ajuda de um adulto, hein? Não é pra você fazer Peça pra sua mãe, pro seu pai, pra sua tia, pra sua avó Colocar no micro-ondas pra você porque vai ficar aquecido E num recipiente de vidro, tá? Então eu vou colocar aqui Eu vou usar todo o tubo de pasta de dente, tá gente? Ó Que eu trago no próximo vídeo com uma marca específica Tá bom? Bom, olha É apenas isso que nós vamos fazer Aqui É colocar todo o tubo Ó, coloquei E como eu quero dar uma corzinha Pra esse nosso slime Eu vou colocar um pouco de corante alimentício, tá? Líquido Azul turquesa E agora com a minha espátula eu vou mexer Ai, eu adoro esse azul turquesa Eu acho ele maravilhoso Bom Aí agora que vem a parte do micro-ondas Que é pra você chamar um adulto, tá? Por apenas 20 segundos Aí você olha Ver se já ficou bom com a espátula Depois mais 20 segundos Dependendo da potência do seu micro-ondas Uma vez já é o suficiente Vou lá ver quantas vezes eu vou colocar E eu trago pra vocês o resultado Gente, coloquei por 20 segundos no micro-ondas Depois eu coloquei mais 15 Lembrando que fica quente Então não coloquem a mão Tem que ser o adulto segurar pela lateral Tá? E com uma espátula sempre Esperei esfriar pra vir mostrar pra vocês Olha Não formou slime Do jeito que eu tinha visto no vídeo Olha, ele parece Ele tá parecendo uma areia assim, sabe? Uma coisa meio estranha Mas eu vou tentar Fazer com que vire um slime Só com a pasta não deu certo Então eu vou tentar colocar um pouco de óleo De amêndoas aqui Pra ver se dá liga Porque ele ficou muito solto, sabe? Vamos ver se vai funcionar Vou usar esse óleo aqui de bebê, tá? Eu vou jogar aqui o óleo Hum, eu acho que nem assim, viu gente? Ele criou essa consistência aqui, ó Mas não chega a ser consistência de slime, né? Parece mais uma massinha do que um slime Ó Óleo Ela virou uma massinha mesmo Nesse segundo nós vamos utilizar massinha de modelar Eu comprei essa daqui branca E espuma de barbear só pra dar liga Será que uma massinha de modelar vai virar um slime? Vamos ver aqui, ó Vou colocar aqui no recipiente Vou tirar apenas um pedaço Lembrando que se você tem alguma receitinha De slime que não usa cola E eu não testei aqui Comente Porque com certeza eu vou ler E irei trazer no próximo vídeo Eu adoro ver a interação de vocês aqui, tá? Eu acrescentei a nossa massinha de modelar Eu venho aqui com a espuma de barbear Para dar a liga na massinha Vamos ver Quem mais também ama esse barulhinho? Olha Eu acho só de ter espuma de barbear já vale a pena o slime Porque é muito gostoso de mexer Eu vou fazer com a mão mesmo a misturinha, tá bom? Porque a gente tem que dissolver Dissolver não, né? Mas amaciar essa massinha na espuma de barbear Tá ficando mais maleável Vocês estão vendo no vídeo? Ó Gente, eu tentei, tentei e tentei Mas essa daqui de massinha de modelar em espuma Não vira slime, olha Ela fica quebrando Ela continua massinha Por mais que eu tenha colocado bastante espuma Coloquei também um pouco de óleo de amêndoa Não deu certo Não virou slime Então essa receitinha de massinha de modelar com espuma Não funciona, gente Não funciona Se você tem alguma outra para eu testar Não se esqueça de comentar no meu Instagram Vai lá que eu vou ver o seu comentário E vou curtir É arroba miomendra, viu? Agora vamos para a próxima receita Essa terceira eu achei bem legal Nós vamos usar, meninas aí de plantão Gloss Aquele lip gloss que é peel off Ou seja, que sai Sabe? É esse daqui Então eu vou usá-lo Que forma tipo uma pelinha, sabe? Por isso que fala peel off Precisa ser desse estilo de peel off Tá? Quando você passa na sua boca Você tem que esperar secar e vira uma pelinha e você tira Então esse é o famoso peel off Eu vou usar solução de lente de contato Para criar o slime Vamos ver Eita Vocês estão vendo? Estão grudando aqui Gente, depois de mexer muito e colocar mais um pouco de solução Parece que tá dando certo Tá começando a desgrudar Vamos ver se deu certo É, agora ó Já não tá grudando na minha mão Então vamos ver Olha, esse daqui Era o único que eu achei Falei, gente Não vai funcionar E realmente funcionou Estão vendo a cor dele? Ficou um vermelho Um super Olha que lindo, gente Que ficou Olha Dá até pra esticar bastante ele Tá grudando um pouco na minha mão Mas por ter sido feito apenas com batom E com solução Se você não tem solução Pode usar água boricada Olha isso Super legal esse daqui, né? Os barulhinhos, ó Ó Como ele estica Estica bastante A única receita que eu achei que não iria funcionar Que foi a do batom Foi a única que funcionou Super legal Por usar apenas esse ingrediente, né? Que é o batom peel off Olha isso, gente A cada realmente funciona Brilho De perto Assim, dá pra ver o brilho que ela ficou Olha isso, gente Olha como ela ficou um vermelho vivo, olha Dá até pra ver um pouco Ela fica até um pouco transparente Olha isso Achei muito, 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 muito legal Essa receita Gente, então o vídeo de hoje foi esse Não se esqueçam de compartilhar De comentar De se inscrever no canal E ativar a notificação para mais vídeos Tá? Se vocês querem mais vídeos nesse estilo Comentem também É isso aí, galera Ó, super beijo E vejo vocês aí no próximo vídeo Obrigada pelo seu carinho, viu? Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau